Olá, você que está assistindo, seja bem-vindo a bordo do Voltron. Eu sou o Renato Freitas e para o vídeo de hoje eu decolo da Praia do Cardo, no bairro de Sepitiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O dia está meio nublado, a praia não apresenta bom nível de vulnerabilidade, mas a história por trás desse lugar é incrível. Esse vídeo faz parte de uma série de quatro que fiz no bairro de Sepitiba, então se está curioso já deixa um joinha, se inscreve no canal e vem comigo, porque vou voltar ao período da independência do Brasil e voo de drone. A Praia do Cardo é uma das três do bairro de Sepitiba, juntamente com a do Recôncavo, também conhecida como Dona Luisa, e a de Sepitiba, onde morei por alguns anos da minha vida, mas isso é história para outro vídeo. O local é predominantemente residencial, com mais de 85% dos domicílios, constituído de casas, sobrados ou similares, e faz limites com o bairro vizinho de Guaratiba, onde fiz um voo recentemente, o link está aí na descrição. Em 26 de julho de 1813, Dom João VI, por meio de decreto, fez de Sepitiba um povoado, delimitando sua área e doando as terras a pescadores e lavradores, inicialmente formando oito sítios. Durante a república, chegaram habitantes de outras localidades para se fixarem nas praias da região, em casas rústicas de telhados de sapê. Desde então, a pesca se tornou a principal atividade econômica do local. Atualmente, os pescadores precisam se afastar cada vez mais do litoral para garantir o produto, pois as praias do bairro estão poluídas, justamente por estarem localizadas no fundo da baía, a parte mais assoreada. E não é qualquer tipo de sedimento. Segundo o estudo de Júlio César Wasserman, coordenador da Rede de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UF, há elevada concentração de zinco e cádimo, metais pesados potencialmente maléficos à saúde humana. A poluição da Baía de Sepitiba está diretamente relacionada com a água dos rios que desagou nela, como é o caso do rio Guandu, trazendo em grande escala esgotos sanitários, resíduos sólidos e despejos industriais sem tratamento adequado. O resultado é esse que você vê aí. Esse pedaço de terra que avança para o mar, conhecido como Morro ou Ponta do Ipiranga, faz divisa entre as praias do Cardo e a do Reconca, e guarda histórias que nos remetem ao período da independência do Brasil. Não mais nos vestígios materiais, mas em registros documentais, como os que estou deixando aí na descrição. Conta-se que esse morro abrigou o Forte São Leopoldo de Sepitiba, erguido em 1818 por ordem de Dom João VI para a defesa da região. Era equipado com baterias de canhões, hoje desaparecidos. O Forte foi construído no Plano de Defesa de 1822, contexto da independência do Brasil e do medo de uma possível invasão portuguesa. Sua construção objetivava impedir o desembarque inimigo no local, pois Sepitiba, por ser calma e próxima à fazenda de Santa Cruz, era considerado um provável local de risco. Ao longo do século XIX, o Forte de São Leopoldo e as demais fortificações da região foram perdendo a importância defensiva, e somado à exploração imobiliária e a aterros que se fizeram na região, acabaram de sumir por completo. Uma das coisas que mais gosto nesse meu hobby é descobrir as histórias escondidas nos lugares que julgamos mais improváveis. Olhar o nosso bairro daqui de cima e conhecer a sua história ou parte dela traz outras perspectivas para o local onde passamos todos os dias e nem nos damos conta da importância do que ele guarda. Por isso termino mais um vídeo com uma frase da historiadora brasileira Emília Viotti da Costa. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Estou pousando e você já sabe, é hora de encerrar o vídeo. Hora também de deixar aquela mensagem final padrão. Se inscreve no canal, deixe um joinha, pois esse é o combustível que vai levar o voo de Dona para cada vez mais longe, para trazer histórias tão legais quanto essa mais vezes. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo voo.